Eu tenho certeza que esse era um quadro que vocês estavam com saudades. Bora começar? Estamos começando mais um The Nerd Gourmet. Nesta sexta-feira incrível, pessoal. Esse aqui demorou para sair por causa de tempo, de outras coisas aí que apareciam. Mas estamos aqui com ele, The Nerd Gourmet, incrível. É um quadro que eu gosto muito, onde eu experimento coisas. Esses itens aqui são da Candyland Box, que eu separei, claro, para vocês verem o que eu acho. Se vale a pena comprar, não vale. E aí, se eu taco fogo, não taco. Mas vamos aqui ver um por um. E eu acho que eu já vou experimentar um gostoso logo no começo, lógico. Esse aqui eu não aguentei, pessoal. Eu acabei abrindo antes ele do que era, né? Para ter aberto. Ele é Chibi Chili. Aqui, ó. Para vocês é um chocolate incrível. E eu falo porque para vocês que ele é incrível. Que ele tem um recheio de abacaxi maravilhoso. Olha aqui, ó. E você coloca ele no congelador, para ele ficar mais gostoso ainda, ó. Ó. O gosto de abacaxi é maravilhoso. Chocolate macio. Uma delícia. Foi um dos chocolates mais gostosos que eu já experimentei. Até hoje. Muito gostoso mesmo. Olha aqui, ó. Mais uma vez. Se caso você queira comprar. Esse aqui vale muito a pena. Esse aqui eu já experimentei uma vez. Mas acho que não em vídeo. Ele chama algodão doce. Né? Vamos abrir aqui. Nossa. Cheiro de uva delicioso. Vamos jogar ali, ó. Nossa. Cheiro de uva maravilhoso. Vamos puxar aqui, ó. Realmente parece um algodão doce, né? Então eu achava ele de algodão doce. Então vamos. E ele estoura. Eita, pega. É estranho. E ao mesmo tempo engraçado e gostoso. Não, vamos colocar a mão um pouco. Porque eu acho que essa reação vale a pena. Hum. Olha lá o que ele vê aqui no meio, ó. Um, dois, três. Parece cristais, ó. Ó, cristalzinho, ó. Vamos lá. Um, dois, três e... Hum. Nossa, até arrepiou aqui. Hum. É uma coisa bem... Diferente. É incrível. E ele tem uma... Parte durinha. Nossa, olha como estrala. Tá ouvindo? Estrala de ma... Ah! Rapaz! Que legal, velho. Nossa! Não, acho que essa é a reação mais engraçada. De vidro da nerd. Vamos cortar isso aqui, ó. Eu acredito que vocês ouviu. Muito legal isso aqui. Sensacional. Não é brincadeira, mas ainda está estralando esse negócio. Agora vamos provar isso aqui, ó. A goma do Bob Esponja, hambúrguer de Siri. Isso aqui, quem estava querendo muito, tem uma pessoa querendo muito isso aqui, né? Porque é bem chamativo mesmo, né? A embalagem. A gente vai tentar abrir aqui, porque eu vou ter que guardar. Para a pessoa, né? É lógico. Então vamos abrir aqui, ó. Achei bonitinho, tá? Olha aqui, ó. Para você. É um hambúrguer de Siri. Então eu vou comer aqui, ó. Esse aqui. E depois eu como um hamburguinho, tá? Só para a gente comer ele inteirinho, né? Vamos aqui, ó. É uma goma de mascal. Só que é uma bala bem macia. A gelatina é macia. Porque tem aquelas finas. Eu não sei se você já comeu a fina. Porque às vezes ela fica muito... É muito dura, né? Eu não gosto muito. Mas essa aqui é maciazinha. Cheiroso. Eu lambe tudo. Aí ninguém vai querer comer. Agora vamos pegar a parte do hamburguinho aqui, né? Não, calma aí que estou pegando errado. Ó, ó, ó. Hum. Agora pariu do dente, ó. Muito bom. Esse aqui eu vou guardar bonitinho. Quer dizer, eu vou tentar, né? Será que está difícil. Mas muito gostoso. É. Teve um doce gostoso, um bizarro e um gostoso. Vamos ver o resto, né? Agora o que me espera. Olha, 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 olha. Água mineral. Água mineral. Água mineral. Pô. Esse aqui é de mor... Ah, não é possível, cara. Não, olha aqui. Eu acho que vai estourar minha boca de novo. Não é possível. O que é isso aqui? Tem até uma vaca aqui. Não, vamos abrir esse treco aqui. Esse aqui parece ser morango. Uh. Ih, caiu aqui. Esse aqui é nem cheiro. Tem, velho. Esse aqui é nem cheiro, eu acho que tem. Nossa. Ah, bendito. Ele estoura, sim. Porque, ó, tem um negócio ali estourando até agora, velho. Ele é de morango aqui. Ah, agora eu estou entendendo, ó. Estou entendendo é nada. Mas vamos ver, ó, esse branquinho aqui parece um remedinho. É uma balinha. Gostosa. Agora vamos tacar o cristal. Hum, o cristal tem o gosto de morango. Como se fosse um cristalzinho. Quase, não, é bem diferente do que é de algodão doce que a gente fala. É mais uma bala. Aí quase parece o dente, Caim. Au. Mas, bacana também. Bacana esse aqui. Olha, 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 olha. A gente quer rar. A gente quer rar. E o último aqui é uma plutonita de zumbis. A gente vai abrir aqui. Isso aqui é um chiclete, né? Chicletinho clássico. Mas vamos lá, ó. Eu gostei do verde. Gostei da corzinha do verde. Então eu vou experimentar o verde. Aí, se for azedo, é. Se não for, se for gostoso, é. E aí a gente vê se der alguma reação, né? Plutonita, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Campeão. Campeão. Nossa. É azedo. Acho que eu fui no certo. E aqui, ó. Ele vem os sortidinhos, né? Então, dependendo do que vem. Mas é um chiclete gostoso. Macio, claro. Mas o azedo é bem legal. Pessoal, o The Nerd Gourmet de hoje foi isso. Trouxe um pouco da Candyland Box. A gente tocou o chiclete aqui da plutonita na boca. É um vídeo que eu gosto de fazer muito mesmo aqui no canal. Acho muito bacana. Ainda mais por ter Mystery Box de doces, né? E a gente poder trazer e falar, às vezes, assim, se a coisa é boa, se a coisa é ruim ou não. Então, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o link da Candyland Box está aí na descrição. Olha lá. Se você se interessar, adquira a box deles, que é muito legal mesmo para você estar provando novas coisas. E esse é o grande objetivo desse quadro. Mostrar para vocês que nerd também gosta de gloseimas. Coisas nerds. Doces nerds. Então, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que temos nossas redes sociais. Dê um like aí para a gente. Se inscreve no nosso canal, que ajuda muito. E, claro, compartilha no Facebook, pessoal. Que isso realmente ajuda a divulgar. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. E, claro, para encerrar... Tchau. 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 Tchau.